Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 19 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Querido Touro, hoje é um bom dia para abraçar mudanças e transições, conforme as estrelas o guiam. Lembre-se de que sua capacidade de adaptação e articulação pode ser a chave para desbloquear novas oportunidades e riquezas em sua vida, tanto na esfera material quanto na esfera amorosa. Se você está lidando com bloqueios à abundância, considere este momento ideal para refletir sobre seus verdadeiros desejos e como você está trabalhando para manifestá-los. Nas cartas de tarot atuais, o 6 de pau sugere um forte senso de progresso e sucesso em seus empreendimentos recentes. Este é um bom momento para receber reconhecimento pelos seus esforços e vibrar com as energias positivas que o cercam. Porém, o imperador em posição invertida indica que pode haver alguma insegurança ou falta de confiança em seu poder pessoal. É crucial que você enfrente esses sentimentos, reconhecendo seus medos, mas não permitindo que eles atrapalhem seu progresso. Podem surgir desafios emocionais, mas é essencial lembrar que situações difíceis muitas vezes levam a soluções divinas. Esta é uma jornada para estabelecer limites saudáveis e equilibrar suas energias, evitando se sobrecarregar em nenhum aspecto de sua vida. Pratique o autocuidado e certifique-se de movimentar o corpo e limpar a mente, como forma de manter a energia fluindo e a intuição aguçada. De uma perspectiva mais espiritual e emocional, este dia convida você a permanecer ancorado na sua intuição e a ouvir os sinais do seu corpo e do seu coração. Não ignore os sinais que o universo lhe pede, em vez disso, abra sua mente e seu coração para receber a orientação e a clareza de que precisa. Resumindo, hoje é um dia para permanecer leve e receptivo, permitindo que a orientação interior o guie e o leve adiante. As energias do universo estão alinhadas para lhe oferecer clareza e direção, apenas certifique-se de estar aberto e pronto para recebê-las. A afirmação do dia para você, touro, é, situações difíceis abrem caminho para soluções divinas. Ouça esta sabedoria, pois ela o levará a uma maior compreensão e a manifestação de seus verdadeiros desejos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo O gráfico âncora representa estabilidade e segurança em sua vida. Hoje é um bom dia para focar na consolidação de seus alicerces, tanto pessoal quanto profissionalmente. Esta âncora lembra a importância de permanecer firme mesmo quando as águas ao seu redor parecem turvas. Aproveite esta energia para fortalecer seus compromissos e garantir que seus projetos sejam bem fundamentados. A carta do urso aponta para força e resistência. Touro, este é o momento para você aproveitar sua força interior e resiliência natural. Se você está pensando em iniciar uma rotina de exercícios ou melhorar sua dieta, agora é um ótimo momento para fazê-lo. O urso incentiva a aproveitar seu poder pessoal para superar quaisquer desafios físicos ou emocionais que enfrente. O cartão-chave simboliza soluções e aberturas. Portas que pareciam fechadas ou problemas que pareciam insolúveis começarão a encontrar solução. Fique atento às oportunidades que surgirem, principalmente aquelas que parecem resolver pendências, sejam elas pessoais ou profissionais. A chave oferece a você a chance de desbloquear algo valioso em sua vida. Na transição para cartas de influência astrológica, o mapa de escorpião sugere uma transformação profunda. Este é o momento de deixar de lado o que não lhe serve mais e abraçar a mudança. Pode ser um pouco desafiador, mas lembre-se de que a regeneração faz parte do seu crescimento pessoal. Essa mudança pode estar relacionada a questões emocionais ou situações que exigem que você abandone velhos modos de ser. O cavaleiro de copas traz uma mensagem de emoções e propostas sentimentais. Você pode receber notícias ou mensagens que tocam seu coração. Este cavaleiro convida você a considerar profundamente suas emoções e a expressar seus sentimentos para com os outros. É um bom dia para relacionamentos, sejam eles novos ou já estabelecidos, permitindo que vocês se conectem de forma mais profunda e significativa. Por último, o mapa de aquário enfatiza a inovação e as conexões sociais. Hoje, você pode sentir um forte desejo de quebrar sua rotina e tentar algo novo. Esta carta também sugere boas energias para colaborar com amigos ou grupos em projetos comunitários ou sociais. É um excelente momento para pensar no futuro e planejar metas de longo prazo. Touro, sua leitura de tarô hoje fala de estabilidade, força, soluções, transformação profunda, emoções e renovação social. Reserve um tempo para refletir sobre essas áreas e como você pode aplicar essas mensagens em sua vida diária. Confie na sua intuição e permita que essas energias o guiem ao longo do dia. Desejo a você um dia cheio de descobertas e forças. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, touro, as cartas sugerem que é o momento ideal para rever e realinhar suas estratégias financeiras. O sucesso e o reconhecimento estão ao seu alcance, especialmente se você tem trabalhado diligentemente para atingir seus objetivos financeiros. Aproveite este dia para celebrar os seus pequenos triunfos, mas também para planear os seus próximos passos. Lembre-se de que a presença do imperador em posição invertida pode sinalizar a necessidade de recuperar sua autoridade e confiança nas decisões financeiras. É fundamental não se deixar levar pela insegurança ou pela dúvida. Embora possa haver a tentação de seguir caminhos que parecem mais seguros, a verdadeira prosperidade muitas vezes requer um pouco de ousadia. Enfrente seus medos e decida com firmeza. Esteja aberto a mudanças de direção que possam surgir, pois estas podem levar a novas oportunidades e a remoção de bloqueios à abundância. Quanto à sorte, hoje é um bom dia para confiar na sua intuição. As oportunidades para melhorar sua situação financeira podem surgir das formas mais inesperadas. Mantenha uma atitude positiva e receptiva e você poderá perceber sinais ou coincidências que o guiarão para decisões financeiras acertadas. Finalmente, considere compartilhar seus sucessos e boa sorte com outras pessoas. A generosidade não apenas ajuda as pessoas ao seu redor, mas também abre sua vida para receber mais bênçãos. A energia positiva que você gera ao doar se multiplicará e retornará para você de maneiras que você nem imagina. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 19 de maio são 35, 24, 26, 15, 39, 27. Amor diário Para os taurinos em busca do amor, o dia promete ser frutífero. A carta 6 de paus indica que seu carisma e energia positiva estão no auge, atraindo potenciais interesses e interesses amorosos. Se você já está em um relacionamento, é um ótimo momento para reacender a paixão e lembrar ao seu parceiro quanto você valoriza a companhia e o amor dele. Porém, com o imperador invertido, é fundamental que você examine quaisquer inseguranças que possam estar afetando sua vida amorosa. Autoconfiança é sexy e atraente, e manter a autoestima elevada tornará mais desejável e capaz de desfrutar plenamente do amor ao seu redor. Lembre-se também da importância de limites saudáveis. Tanto em novos relacionamentos quanto em compromissos de longo prazo, saber quando dizer não e quando abrir espaço para o seu crescimento individual fortalecerá seus laços amorosos. Não deixe que o medo de perder alguém o impeça de cuidar de si mesmo. Para os taurinos, o dia também traz uma lição importante. Os relacionamentos precisam tanto de independência quanto de intimidade. Encontre o equilíbrio certo entre passar tempo juntos e dar espaço a cada pessoa para explorar seus interesses pessoais. Esse equilíbrio é fundamental para manter o relacionamento vibrante e saudável. No trabalho No ambiente de trabalho, touro, hoje você poderá sentir um impulso de energia que o motivará a assumir novos projetos ou a dar os passos necessários para avançar na carreira. A carta 6 de pau sugere que você está no caminho do reconhecimento e da vitória. Aproveite essa energia para se destacar e mostrar suas habilidades únicas. Porém, o imperador em posição invertida alerta sobre a necessidade de se sentir seguro em sua posição e decisões. Talvez você precise afirmar sua autoridade ou tomar decisões mais firmes no trabalho. Não hesite em pedir o que você merece, seja um aumento, uma promoção ou mais responsabilidades. Também é um bom momento para revisar seus objetivos de carreira e ajustar seu rumo, se necessário. Flexibilidade e adaptabilidade são suas aliadas hoje. Se um projeto não estiver indo como você esperava, considere abordagens alternativas que possam ser mais eficazes. Por fim, lembre-se da importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Certifique-se de que suas ambições profissionais não sacrifiquem seu bem-estar ou relacionamentos pessoais. Encontre tempo para relaxar e aproveitar as recompensas do seu trabalho duro. Saúde Em termos de saúde, touro, hoje é fundamental que você ouça o seu corpo e dê a ele o que ele precisa. Isso pode significar mais descanso, uma dieta mais nutritiva ou simplesmente tempo para meditar e limpar a mente. A carta do imperador invertido pode indicar que você tem negligenciado aspectos de sua saúde ao se concentrar demais em outras áreas de sua vida. O exercício regular, especialmente aquele que você gosta, é essencial hoje. Não apenas pelos benefícios físicos, mas também pela forma como pode ajudá-lo a esclarecer sua mente e estabilizar suas emoções. Encontre atividades que o mantenham ativo e conectado ao seu corpo. Também é um bom dia para adotar hábitos que melhorem o seu bem-estar a longo prazo. Considere incorporar práticas como yoga ou meditação para fortalecer sua conexão mente-corpo. Essas atividades não só ajudam a reduzir o estresse, mas também permitem que você se concentre no momento presente. Lembre-se de que saúde não é apenas a ausência de doenças, mas um completo estado de bem-estar físico, mental e emocional. Passe algum tempo cultivando cada um desses aspectos. Investir na sua saúde é um dos investimentos mais importantes que você pode fazer. Família e amigos Em assuntos familiares, touro, este é um dia para fortalecer laços e garantir que seus entes queridos saibam o quanto você os valoriza. A energia dos seis de pau sugere que seus esforços para melhorar as relações familiares serão bem recebidos e trarão resultados positivos. Pode haver necessidade de abordar questões delicadas ou pendentes com alguns membros da família. Embora isto possa ser desafiador, lembre-se de que estabelecer limites claros e comunicar as suas necessidades e expectativas ajudará a criar um ambiente mais harmonioso e respeitoso para todos. Este também é um bom momento para se envolver mais nas atividades familiares ou planejar algo especial com seus entes queridos. Quer seja um passeio ao ar livre ou uma simples noite de cinema em casa, o tempo que passamos juntos fortalecerá seus laços. Não se esqueça que cada membro da família tem seus próprios desafios e necessidades. Seja empático e ofereça câmeros prontos e são gerados com base na solicitação específica do usuário. A política não permite a geração de prontos que incluam a descrição de personagens, pessoas ou locais específicos protegidos por direitos autorais sem informações adequadas. As solicitações também não devem incluir nenhum material protegido por direitos autorais ou representar um risco de segurança ou privacidade. Eles o apoiam, assim como você espera recebê-lo em momentos de necessidade. A família é sua âncora e fonte de conforto, e cuidar desses vínculos é essencial. Compatibilidade Quanto à compatibilidade com outros signos, touro, hoje você encontrará uma ligação especial com virgem e capricórnio. Esses signos de terra compartilham seu apreço pela estabilidade e pelo trabalho árduo, o que pode levar a relacionamentos harmoniosos tanto pessoal quanto profissionalmente. A energia prática e realista desses signos complementará sua abordagem metódica e o ajudará a permanecer ancorado. Por outro lado, os relacionamentos com signos de ar como gêmeos e aquário podem ser mais desafiadores hoje. Estas placas valorizam a liberdade e a inovação, o que pode colidir com a sua preferência pela segurança e pela rotina. No entanto, esses encontros podem ser oportunidades para crescer e aprender a se adaptar a novas perspectivas. Se você está em um relacionamento ou interagindo com escorpião ou peixes, espere profundidade emocional e conversas intensas. Esses signos de água podem ajudá-lo a explorar suas emoções mais profundas e a ver as situações de um ângulo mais empático. Por fim, considere como você pode aprender com cada interação com os diferentes signos do zodíaco. Cada pessoa tem algo único a oferecer, e reconhecer e respeitar essas diferenças pode enriquecer a sua vida de maneiras inesperadas. Sua cor da sorte hoje. Sua cor de hoje, touro, é verde. Esta cor não é apenas calmante e restauradora, mas também simboliza crescimento e renovação. Usar algo verde ou incorporá-lo ao ambiente pode ajudá-lo a manter a calma e o foco, principalmente em situações de estresse ou incerteza. A frase do dia. Situações difíceis abrem caminho para soluções divinas. Lembre-se desta frase ao longo do dia, touro. Isso o ajudará a ver os desafios como oportunidades de crescimento e encontrar soluções criativas para os problemas que enfrenta. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!